Música Semana começando, um ótimo dia pra você de casa. Após meses de estiagem, a umidade relativa do ar tem sido um problema para áreas do Brasil Central. Campo Grande, Cuiabá, Goiânia e São Paulo tem registrado os menores índices, com a umidade chegando aí aos 30%. Claro que isso é muito prejudicial para a saúde das pessoas, provocando graves problemas respiratórios, assim como na saúde dos animais, pois prejudica ali o processo de engorda e, consequentemente, reduz a produção de leite, já que o pasto fica com menor valor nutricional. Ao longo desses próximos dias, ainda devemos enfrentar este cenário de seca e também de oscilações de temperatura no Brasil Central, em áreas do Sudeste e também do Centro-Oeste, já que estamos em um processo de preparação para a chegada do Laninha. A partir do dia 11, teremos a entrada de uma nova frente fria, que deve sim provocar chuvas expressivas em áreas do litoral paulista, podendo registrar ali em torno de 100 milímetros em um período de cinco dias. Inclusive, Mato Grosso do Sul também deve receber algumas instabilidades, ficando ali em torno de 10 a 45 milímetros previstos, assim como no estado do Paraná. Ou seja, esse novo sistema deve sim romper o bloqueio atmosférico, contribuindo para essa reposição hídrica no solo dessas regiões. Com relação ao algodão, a colheita pode ser paralisada momentaneamente em áreas do Mato Grosso do Sul, por conta aí dessas precipitações. Só que essa chuva tem sido muito esperada pelo produtor, podendo beneficiar o trigo e também o milho segunda safra, assim como as áreas de pastagens. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E hoje a previsão do tempo vai para o Luiz Henrique. E ele quer saber como ficaram os próximos dias na cidade de Carneirinho, localizada no Triângulo Mineiro. Na sua região, o tempo deve seguir bem mais firme ao longo desses próximos 15 dias, permanecendo aquele cenário de seca e baixa umidade do ar e do solo. Muita atenção na hidratação dos bovinos, porque a região é forte na pecuária de leite e de corte. Quanto à cana, esse tempo mais firme deve beneficiar o corte e a moagem da cultura. Essa outra previsão aqui vai para o Benedito Grosso, da cidade de Embaúba, localizada no Norte Paulista. Por aí, a segunda-feira ainda deve ser marcada por um tempo mais firme com muito sol. Mas já na terça e na quarta, há previsão para pancadas de chuva, só que com baixos volumes acumulados. Na quinta, o tempo já deve voltar a ficar mais firme. Mande sua mensagem para o Agroclima por meio desse número que aparece aí na sua tela. Ou também, comente em nossos vídeos no YouTube o seu nome e a cidade para a qual gostaria de saber a previsão. Até a próxima! Tchau! Tchau!